Quem frequenta a cidade universitária já deve ter percebido a mudança nos ônibus de circulação interna e externa da UFRJ. Desde o dia 10 de abril, a empresa Normandie está responsável pelo sistema de transporte integrado da universidade. Ônibus exclusivos estão sendo utilizados na locomoção dentro da cidade universitária e entre as demais unidades da UFRJ, com paradas estratégicas em vários pontos da cidade. Como é esse transporte para você? Esse transporte eu acho bom, acho ideal, não demora muito a passar quando a gente está no ponto. O problema mais para mim é o ônibus externo mesmo, porque eu vou para a Zona Sul e só tenho uma condução e o de metrô é muito demorado. Quem anda de cadeira de rodas, esse ônibus está tendo oportunidade de estar colocando eles para andar aqui dentro, no campus, entendeu? Eu percebi isso, porque antes os outros ônibus não tinham. Uma das novidades do novo contrato foi a criação de uma linha de área integrando a ilha da cidade universitária ao polo de Xerém, facilitando a vida dos estudantes que fazem esses percursos. A fiscalização e planejamento do transporte está sob a responsabilidade da divisão de tráfego urbano da prefeitura universitária. O projeto gráfico dos ônibus foi feito pela equipe de desenho industrial da prefeitura universitária. Uma empresa nova assumiu o transporte, nós fizemos algumas modificações. Primeiro, todos os ônibus do transporte público, eles foram devidamente caracterizados, né? São azuis, eles foram desenhados, o projeto visual deles foi feito pelo pessoal de desenho industrial aqui da prefeitura da UFRJ. Então, eles são devidamente caracterizados de uso exclusivo para a UFRJ. Então, essa foi uma modificação. Segundo, nós fizemos algumas linhas novas. Por exemplo, o polo de Xerém, que não era coberto, hoje está sendo coberto, o polo de Xerém. Algumas linhas que passam de 10 em 10 minutos, hoje vão até aqui dentro do campus, até às 19 horas. Temos uma linha para servir aos alunos de relações internacionais, que vem da Praia Vermelha para a ilha da cidade universitária e vice-versa. Quando termina o curso noturno, nós estendemos a linha agora, por exemplo, até Cascadura e outros, até Bom Sucesso. Nós temos várias linhas novas que os usuários podem ver na nossa página. O horário dos ônibus de circulação interna e de ligação entre as unidades da UFRJ está disponível no site da Prefeitura Universitária. O horário dos ônibus de circulação interna e de ligação entre as unidades da UFRJ.